Ouvir sua boca dizer, já não amo você Ouvir sua boca dizer, já não sou de você Você quer magoar um coração Você quer matar uma ilusão Você quer fazer por prazer Eu chorar, eu sofrer Também de outreira vez foi assim Também me falou só assim Depois que a sangra passou Você voltou só para mim E as amedas E as amas Também de outra vez foi assim Também me falou só assim Depois que a sanga passou Você voltou Só para mim Ouvi sua boca dizer Já não amo você Ouvi sua boca dizer Já não sou de você Você quer magoar o coração Você quer matar uma ilusão Você quer fazer por prazer Eu chorar e eu sofrer Você quer magoar o coração Logo me dê o seu perdão Destrocei o coração Fui eu quem abandonou Não sei se o que sinto é remorso Quando me encontro com ela Pois fui sua perdição Quando a vi tão bela Senti desejos por ela Mas tudo terminou Eu sou culpado de tudo E prefiro não vê-la Não sei se o que sinto é remorso Foi eu quem enganou Não sei se o que sinto é remorso Senhor Quando me encontrou Quando me encontrou com ela Pois fui sua perdição Senhor Logo me deu o seu perdão Destrocei o coração Fui eu quem abandonou Quando a vi tão bela Senti desejos por ela Mas tudo terminou Eu sou culpado de tudo E prefiro não vê-la E prefiro não vê-la Foi eu quem enganou Senhor Rogo me deu o seu perdão Destrocei o coração Fui eu quem abandonou Não sei se o que sinto é remorso Quando me encontrou com ela Pois fui sua perdição Aterás esse relógio Porque não quero ir Porque quero abraçar-te Beijando-te mais Aterás esse relógio Se não eu morro de angústia Ao pensar que cedo ainda Eu ficarei sem ti Já se começa a ver Iluminar-se o dia Não, não me deixes assim Não, não me deixes assim Perdido de amor Aterás esse relógio Aterás esse relógio Se não eu morro de angústia Ao pensar que cedo ainda Eu ficarei sem ti Aterás esse relógio Já se começa a ver Iluminar-se o dia Não, não me deixes assim Não, não me deixes assim Perdido de amor Aterás esse relógio Aterás esse relógio Tu não me esquecerás Eu sei que tu me amas Eu não te esquecerei Porque também te quero Seguirei os teus passos Os meus passos seguirás Eu serei tua sombra Minha sombra Tu serás De que vale Queimar tuas cartas Rasgar teus letrados Procurar Noutra boca O teu beijo Que louca ilusão Assim Como tu não te afastas Do meu pensamento Eu também Viverei para sempre No teu coração De que vale Queimar tuas cartas Queimar tuas cartas E rasgar teus retratos Procurar 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 Noutra boca O teu beijo Que louca ilusão Mas sim Assim Como tu não te afastas Do meu pensamento Eu também Viverei para sempre No teu coração Eu quero dizer Que é impossível Que é impossível Que eu volte A te querer Não me comovem Tuas promessas De amor Se nem lembranças Guardei Tu deve Saber Que hoje é inútil Que me peças Perdão Se nada tenho De nada A perdoar Pois ao partir Tu me fizeste Um favor Um favor Porque pude Conhecerte melhor E saber Que tua alma Não aceita o amor Hoje Sou feliz Pois nem sequer Eu me recordo De ti Não tenhas remorso Daquela traição Porque em tudo Tu me fizeste Um favor Não aceita o amor Não aceita o amor Um favor Porque pude conhecerte melhor E saber Que tua alma não aceita o amor Hoje sou feliz Pois nem sequer eu me recordo de ti Não tenhas remorso daquela traição Porque em tudo tu me fizeste um favor Podem falar ou comentar Não dou ouvido Podem gritar Quando eu passar com um palarindo Podem insistir Ou interferir em nosso amor Não vou deixar Intimidade Não deixarei Sem te amar Não ficarei Não vou perder O grande amor Que encontrei Intimidade Não deixarei Sem te amar Não ficarei Não vou perder O grande amor Que encontrei Que encontrei Podem Podem Malhar Provocar Eu já não li Vão se cansar 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 E ele veio ao meu encontro Para me perguntar Se ela me amava ou não Eu disse que sim E ele não acreditou E ainda sombou de mim Eu sabia Que tudo isto Ia lhe acontecer Se ele me ouvisse Não queria sofrer Não seria traído Viveria melhor Hoje que importa Que o mundo diga Que eu sou errado E quem disser Não conhece o passado Aquele passado Que existiu entre nós Que eu sou do que o mundo diga Eu sabia que tudo isto ia me acontecer Se ele me ouvisse, não, não iria sofrer Não seria traído, viveria melhor Hoje que importa que o mundo diga que eu sou errado E quem disser não conhece o passado Aquele passado que existiu entre nós Eu quero agradecer-te A franqueza, foste minha experiência Me deste uma lição Quero agradecer-te E desde que partiste, triste só eu estou Tão grato eu sou sinceramente Não sabes o feliz que estou com teu amor Quero agradecer-te Então se quiseres também meu coração Já chorei quando uma criança E só Deus sabe quando foi meu padecer Mas estou convencido Ninguém jamais te amou Como eu te adoro Tão grato eu sou sinceramente Não sabes o feliz que estou com teu amor Quero agradecer-te Quero agradecer-te E dou-se quiseres também o meu coração Não sei o feliz que estou com teu amor Já chorei quando uma criança Já chorei quando uma criança E só Deus sabe quando foi meu padecer Mas estou convencido Mas estou convencido Ninguém jamais te amou Como eu te adoro Tão grato eu sou sinceramente Não sabes o feliz que estou com teu amor Quero agradecer-te E dou-se quiseres também meu coração E que fizeste do amor que me juraste E que fizeste com os beijos que te dei E que desculpa podes dar-me Se faltaste Se mataste a esperança que sonhei E que ingrato é o destino que me fere E que absurdo é a razão do meu amor E que tolo é este amor que nunca morre Que prefere Que prefere perdoar tua traição E pensar que pra mim tu foste a chama E o céu e a glória foste tu Que cheguei a amar-te mais que a vida E hoje matas de tristeza meu viver E a que devo sem saber teu abandono E em que rua tua promessa se perdeu Mas se dizes a verdade eu te perdoa E espero a recordar-te junto a Deus E o céu e a glória foste tu E o céu e a glória foste tu E o céu e a glória foste tu E pensar que pra mim tu foste a chama E o céu e a glória foste tu Que cheguei a amar-te mais que a vida E hoje matas de tristeza meu viver E a que devo sem saber teu abandono E em que rua tua promessa se perdeu Mas se dizes a verdade eu te perdoa E espero a recordar-te junto a Deus E espero a recordar-te junto a Deus Vou ter a carta te escrevo querida E rogo, responde, faz-me um favor Recorda que quando partiste Falaste não esqueças Nunca nosso amor Por que não regraças Pois creves Explica o porquê Do teu silêncio Tu sabes Que quase não turmo Que triste loucura Pensar em teu amor Tu te sentirás A culpada De trocar por ausência O amor que te dou Decide afinal Se vais voltar E não atormentes Mais meu coração Escreve Se eu já fui esquecido Para resignar-me Ou morrer de paixão Outra carta te escrevo querida E rogo, responde, faz-me um favor Recorda que quando partiste Falaste não esqueças Nunca nosso amor Tu te sentirás A culpada A culpada De trocar por ausência O amor que te dou Decide afinal Se vais voltar E não atormentes Mais meu coração Escreve Se eu já fui esquecido Para resignar-me Ou morrer de paixão Me entrego a ti Sem condição alguma E faz de minha vida O que quiserem Afim de que teu amor Seja meu somente Disponho-me a pegar Se tu quiseres Que importa Que me peças o impossível Faria mal ou bem Como exigisses Seria capaz de tudo Acreditar A fim de que em teus braços Eu adormeça Faria por ti Com sinceridade Mil coisas Se me ordenasses Me escravizaria Me escravizaria Toda eternidade Pra não te ver Amargurada A vida venderia Facilmente E levaria a cruz Se tu me desses Renunciaria a tudo Simplesmente Troca Que era um dia Que me ama Minha Faria por ti com sinceridade Mil coisas se me ordenasses Me escravizaria toda a eternidade Pra não te ver amargurada A vida venderia facilmente E levaria a cruz se tu me desses Renunciaria a tudo simplesmente Em troca, quero um dia que me ame Toda uma vida Estaria contigo Não importa sofrer Nem chorar ou morrer Se estou junto a ti Toda uma vida Estaria a teu lado E estaria cuidando Como cuido da vida Que só vive com ti Não me cansaria De dizer-te sempre Para todo o sempre Que essa minha vida Ansiedade, angústia e desesperação Toda uma vida Toda uma vida Te estaria adorando Te estaria cuidando Como cuido da vida Que só vive com ti Que só vive com ti Não, não me cansaria De dizer-te sempre Para todo o sempre Para todo o sempre Para todo o sempre Que essa minha vida Ansiedade, angústia e desesperação Toda uma vida Toda uma vida Te estaria adorando Te estaria cuidando Como cuido da vida Que só vive por ti Toda uma vida Toda uma vida